Item 2, processos 48.500, 31.80, 2013 e 8. Reajuste tarifarinal de 2013 da Cooperativa de Electrificação Rural de Mogi das Cruzes a vigorar a partir de 30 de outubro de 2013. Diretor-relator, doutor André Pepitone. A Cooperativa de Mogi das Cruzes, a CERMEC, atende 1.960 unidades consumidoras e o consumo proporciona um faturamento anual a essa cooperativa da ordem de 4,8 milhões de reais. Ela assinou com a União em 30 de outubro de 2012 e em 2008 o contrato de permissão número 6 que prevê que a revisão tarifária seja realizada em 30 de outubro de 2012. Aí tivemos aquele processo de aprovação das regras a posteriori e com isso as tarifas foram prorrogadas. Em janeiro, tivemos a... perdão, em 2012 tivemos a MP579 que foi convertida na Lei 12.783 e as tarifas da CERMEC constam da resolução 1.366 de 2012. Elas foram redefinidas para que os efeitos da renovação da concessão de geração e transmissão, além dos encargos refletissem em sua tarifa e por conta disso foi ditada em 16 de julho de 2013 a resolução homologatória número 1.570 de 16 de julho de 2013. E naquela oportunidade houve um reposicionamento tarifário de menos 28,66% para os consumidores dessa cooperativa. E com o estabelecimento da metodologia do primeiro ciclo tarifário, considerando os aperfeiçoamentos metodológicos que ocorreu na 21ª reunião de diretoria, ou seja, onde foram já julgados os recursos, então foi publicada a resolução 1.634 de 30 de setembro, que já homologou o resultado da revisão tarifária da CERMEC com reposicionamento de menos 8,15. E em 24 de outubro, a SRE emitiu a nota técnica 475, na qual apresentou a análise do reajuste de 2013. E a Procuradoria Geral conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou. A Procuradoria já se manifestou nesses processos, passa a fundamentação. Então, senhores diretores, o índice que está sendo proposto para o reajuste tarifário da CERMEC, a partir de 30 de outubro, agora é de 20%, ele é composto da seguinte forma, 25,25 corresponde ao cálculo econômico e menos 5,25 aos componentes financeiros. Ao se considerar como referência os valores praticados atualmente pela permissionária, o efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores será uma elevação de 17,64%. E a tabela 1 ilustra isso. Seria 5,54% na alta tensão e 29,78% na baixa tensão, conduzindo a um efeito médio de 17,64%. Essa diferença entre o reajuste médio calculado, que foi de 20%, e o efeito médio, ela deve-se principalmente à revisão tarifária periódica, cujos resultados finais ainda não haviam sido percebidos pelos consumidores, e a alteração também do mercado subsidiado pela CDE. E a variação tarifária entre os consumidores de alta tensão e baixa tensão decorre da adoção da estrutura tarifária da Bandeirante para a abertura da CERMEC, conforme o procedimento previsto no PRORET. Ressalta-se que, apesar do elevado percentual de reajuste do atual processo tarifário, que considerou como base os cálculos das tarifas homologadas na revisão tarifária extraordinária, que foi realizada no último julho de 2013, verificou-se, em média, redução tarifária em relação ao que estava em vigor em 2011 e 2012. Quando a gente vê o percentual isolado, não se permite a contextualização do histórico das tarifas. E esse gráfico mostra que o valor que está sendo praticado agora, ele é sempre comparado com o último movimento tarifário, que foi a RTE de julho, entretanto, conduz a um efeito tarifário inferior ao que era praticado no ano de 2011 para os concessionários. para os consumidores da concessionária. E os principais fatores aqui estão apresentados na tabela 2. Nós temos aqui os encargos setoriais com a variação aqui de 1,40%, energia comprada 21,50%, e o transporte da energia que, em relação ao último processo tarifário, elevou bastante. E a parcela B, que conduz a 4,70%, isso em relação ao processo passado, mas com a participação no índice de reajuste tarifário de 23,01%, parcela B de 2,24%, que conduz a um índice de reajuste de 25,25%. Aqui os componentes financeiros estão sendo retirados, menos 5,25%, o que conduz a um índice de reajuste tarifário final de 20%. Temos que o efeito da retirada dos componentes financeiros do reposicionamento tarifário e alteração do mercado subsidiado de menos 2,36%, e efeito sobre as tarifas vigentes a ser percebido pelo consumidor, então, dos 17,64%. E no IRT da base econômica, o cálculo da receita anual da CERMEC é de mais ou menos 4,8 milhões, e foi obtido considerando as tarifas econômicas da RTE, que foi acrescido o valor de 58.894, de modo a considerar o resultado da revisão tarifária periódica, no cálculo do RA0, resultando no valor de 4,740 milhões. E, conforme visto no relato dos fatos, a revisão tarifária periódica da CERMEC deveria ter sido realizada em outubro de 2012. Essa revisão foi, entretanto, postergada, em razão da aprovação da metodologia aplicável, somente em março de 2013. E o ajuste econômico, portanto, responde à diferença entre a receita econômica e a verificada. No que diz respeito à parcela A, ela representa 60,28% dos custos das permissionárias, os custos não gerenciáveis aumentaram 43,80%, contribuindo com o índice de reajuste de 23,01%. E o que mais influenciou a parcelar, como vimos, foi a questão do custo com transporte, correspondendo a efeito médio tarifário de 14,60% e 8,33%. O primeiro é o transporte, foi o mais significativo, e o segundo, 8,33% de compra de energia. Isso na reposição agora de 2013. E tais efeitos decorrem da mudança da metodologia de cálculo dos descontos que as cooperativas de distribuição de energia elétrica têm direito, que foi estabelecido no submódulo 8.1 do PRORET. Destaca-se, em relação à demanda, que foram estabelecidas novas tarifas de ponta e fora de ponta, e até o atual processo tarifário, esses custos sempre foram precificados com base em uma única tarifa. Conforme o submódulo 8.1 do PRORET, o desconto aplicado sobre a TURT em favor das permissionárias deve ser determinado, sem atender mais aos patamares estabelecidos no momento da regularização da permissionária. Esse mesmo submódulo estabelece que, para as permissionárias com atraso na realização da revisão tarifária, o cálculo do referido desconto será realizado no processo de reajuste, que é o caso aqui da CERMEC, sempre no primeiro reajuste. E o desconto é definido a partir da aplicação das tarifas da principal concessionária supridora ao mercado da permissionária, permitindo a apuração de receita de referência de comparação. A despesa com transporte e energia da permissionária receberá até 70% de desconto, de modo que a receita requerida da permissionária não ultrapasse o patamar equivalente a 110% da receita de referência de comparação. Então, essas são as nossas balizas. E no caso da CERMEC, a aplicação de tal metodologia resultou no desconto de 0% sobre a TURG, a ser paga pela permissionária em favor da supridora bandeirante. Esse percentual de desconto é inferior ao que se tinha nas tarifas do suprimento estabelecido no momento de regularização da permissionária, e tal fato implica o aumento do custo do transporte, razão pela qual a variação desse custo tem impacto significativo sobre o atual reajuste. E a aplicação do desconto no reajuste tarifário resultou em receita econômica correspondente a 106% da receita de referência da supridora. Por consequente, as tarifas da permissionária são, em média, superiores à da supridora. Como exemplo, a tarifa residencial B1, da CERMEC e da Bandeirantes, são respectivamente, então a cooperativa vai passar para R$ 324, enquanto que sua pro supridora é R$ 305. E no que tange às tarifas de energia, em conformidade com a resolução 206, de 2005, e com o submódulo 8.1 do PRORET, a valoração dos custos de aquisição de energia se deu a partir da tarifa de suprimento definida no processo de ajuste tarifário da Bandeirante, sobre o qual se aplicou o índice de desconto definido no processo de regularização, que foi de 36,71%. São as principais ponderações a respeito da parcela A. E no que diz respeito à parcela B, o custo da parcela B representa 39,72% dos custos da permissionária, e seu incremento corresponde a 2,24% do total do índice de ajuste tarifário econômico. Na atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA de 5,86%, subtraída do fator X de 1,15%. E os gráficos mostram a participação em cada segmento na composição da receita da cooperativa. Chamo a atenção para o gráfico 3, onde a atividade de distribuição representa 33%, o de transmissão 15,2%, o custo de energia 31,3%, encargos setoriais 3,6% e os tributos 18,8% na composição da tarifa. E é bom ressaltar que, na construção do gráfico, foram considerados apenas os tributos que incidem de forma direta sobre o valor faturado pela permissionária, bem como foi utilizada a alíquota média nominal de 16,9% para o ICMS e 1,9% para o PIS e para o COFINS. E sobre os componentes financeiros, a SRE calculou o ajuste financeiro referente ao atraso na realização da revisão tarifária, buscando captar a diferença na receita decorrente da prática das tarifas aplicadas e aquela que deveriam ser aplicadas com a participação das tarifas resultantes da revisão tarifária. E o valor dessa diferença de receita foi apurado e atualizado mensalmente pelo IPCA e totaliza um valor negativo de R$ 546 mil. Então, para manter a estabilidade tarifária, moderando os efeitos do atual e nos próximos processos tarifários da cooperativa, propõe-se a consideração, no reajuste de 2013, de 20% do valor apurado, ou seja, parcela de R$ 109 mil. O saldo remanescente se deverá ser atualizado, conforme os critérios estabelecidos pela ANEL, para consideração como componente financeiro nos próximos processos tarifários subsequentes, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC até sua efetiva liquidação. E sobre a comparação entre o IRT proposto pela concessionária e o calculado pela área técnica, temos que a CERMEC encaminhou proposta de reajuste tarifário anual médio de 6,62%. E entre as principais diferenças entre o pleito da missionária e o calculado pela ANEL, destaca-se o custo de compra e transporte de energia para o qual a CERMEC não apurou adequadamente o desconto tarifário da TURG e da tarifa de energia, conforme determina o submódulo 8.1. A permissionária também não apurou adequadamente o componente financeiro referente à neutralidade dos encargos setoriais. Não considerou o componente financeiro correspondente a 20% do ajuste financeiro relativo à prorrogação das tarifas. E sobre a subvenção, nós temos que ela foi estabelecida pelo artigo 3º do decreto 7.891 e para a definição dos valores mensais a serem repassados durante 2013, utiliza-se o mercado considerado no respectivo processo tarifário e a diferença entre a tarifa com e sem desconto resultantes do mesmo processo. Logo a partir de 2014, a ANEL deverá regulamentar a metodologia para esse repasse, considerando a diferença entre os valores previstos e o realizado. E o que se propõe agora é que o valor mensal a ser repassado para a Eletrobras e a CERMEC no período de 12 meses, a partir de outubro de 2013 até o décimo dia útil do mês subsequente, é de R$ 51.780. Seria isso as principais ponderações. Passo ao dispositivo. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48500-0031-80-2013-08 voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa a fim de homologar o índice de ajuste tarifário da CERMEC de 20%, que vai vigorar a partir de 30 de outubro e vai conduzir ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 17,64%, sendo 5,54% para o alto a tensão e 29,78% para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da CERMEC pela supridora bandeirante. Fixar o valor anuais da CDE e das cotas do PROINFA, bem como dos níveis de desconto sobre a energia e o transporte, que vão atuar nos reajustes subsequentes. E homologar o valor mensal de recursos da CDE, que vai ser repassado pela eletrobras da CERMEC, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária de R$ 51.780. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editora decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de eletrificação e desenvolvimento da região de Mogi das Cruzes, de 20%, a partir de 30 de outubro de 2013. Conduzem o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 17,64%, sendo 5,54% para os conectados em alta tensão e 29,78% para a baixa tensão e demais condições do voto do relator. Próximo.